Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Vou ler que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá, nesse mar eu vou Esbarro no celular, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Dois passos a rosa, rosa tipo aqui do Jim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Dois passos a rosa, rosa tipo aqui do Jim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Vou ler que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no celular, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando